Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam todos bem. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de identificação de suculentas. Eu espero que gostem. Se você já gostou desse tema, se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like agora no início do vídeo e também se inscreva aqui no canal. Compartilhe o nosso conteúdo com quem também gosta de suculentas e jardinagem. E também siga a nossa página no Instagram, by underlinefernandacampos. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Eu fiz um tour aqui de identificação, identificando todas as minhas suculentas. E faltam as suculentas que estão no tempo e também... Na verdade, eu fiz um vídeo aí sobre suculentas no tempo, mas não foi de identificação, né? Então não vá. Hoje eu vou identificar essa mesa de suculentas que ficou faltando, tá? E também depois eu gravo aí o vídeo das suculentas que estão no tempo para vocês, tá? E eu estou sempre fazendo alguma mudancinha aqui. Eu vou sempre atualizando. Vocês sabem aí que eu gosto de atualizar vocês. Uma mudança aí recente que foi feito. Foi aqui, ó, com relação a esse espaço. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Quem me acompanha deve lembrar que aqui tinha um canteiro de suculentas, ó. E aqui era tudo uma bagunça, gente. Era muito bagunçado. E eu resolvi... Eu já estava com esse pensamento faz tempo de gramar, né? Mas não tive oportunidade aí, né? Por causa de grana, porque fica caro. E aqui eu tenho essa árvore que, ó, nessa época do ano, ela fica desse jeito. Totalmente sem folha. Então todas as folhas caem aqui, ó. Então a dificuldade de ter planta, de ter vaso, canteiro no chão é por isso. Porque acaba ficando muita bagunça. E não adianta a gente ficar tirando. Quanto mais a gente tira, você tirar, é... Ficar naquela posição, né? Porque a gente agacha, né? Fica com as costas bem envergadas. Para ficar tirando folha em canteiro, gente, é muito ruim. Então eu gosto de coisa prática, tá? Aí assim, ó, a gente só rastela, né? Aqui. Rastela e pronto, tá? E retirar as folhas. Então ficou assim. Eu amei. Essa grama aqui, ó, que eu coloquei, é a San Carlos. Essa grama, a gente... Ela aguenta sombra, tá? É uma grama muito resistente. Ela é um pouco mais cara do que a esmeralda. Mas eu gostei. Olha que lindo que ficou. E olha como que fica lindo, gente. As florzinhas da árvore que caem aqui, ó. Olha o efeito que dá. Muito bonito, né? Eu vou continuar colocando as pendentes, ó. Não tirei. Tá? Vou colocar mais, inclusive. Porque a gente precisa de espaço, né? Já que a gente gosta de cultivar muitas plantas. Então vamos lá. Esses vasos aqui, ó. Esse ontem, nesse final de semana, eu hipermeabilizei. Então estão todos hipermeabilizados, tá? E também invernizei por fora, ó. Olha como que ficou lindo. Pra plantar essas plantinhas aqui, ó. Essa é dália. Esse é gladiulo. Dá uma flor linda. Dália. E ali eu tenho coleus. E eu vou mostrar pra vocês a minha patinha de urso. Que ficou linda. Eu comentei várias vezes. Olha como que tá lindo os coleus, gente. Misturei várias espécies aí num vaso. Achei que ficou muito bonito. Aqui, lembrando que... Como o coleus gosta muito de água, eu coloquei vermiculita aqui na terra, tá? Ajuda bastante. Vermiculita retém umidade. Gente, eu coloquei a minha patinha de urso nessa bacia de cerâmica. Olha como que ficou lindo. Tá hipermeabilizada. E invernizada. E amei, olha. Coloquei todas aqui. Não tenho muitas. Olha que lindas. Mas eu amei o resultado, tá? Se eu conseguir comprar mais algumas, eu quero encher essa bacia. Morro de vontade, gente, dessa planta floria aqui no meu cultivo. Nunca tive aí essa sorte, tá? De ter essa floração maravilhosa. Gente, ó. Eu vou, então, identificar as que estão na mesa e as que estão aqui, ó. Que foram replantes que eu fiz. A maioria aqui eu retirei do canteiro, tá? Eu vou identificar pra vocês. Aqui, ó. Olha que linda, gente. Que tá essa cuia. É uma cuia número 21. Aqui eu tenho a Ripsalis erecta, que vai dar a flor. Olha que linda. Echeveria pálida, que tá com uma coloração maravilhosa. Echeveria mauna brasileira. E essa aqui é a mauna espanhola. Pera aí, gente. Tá querendo pegar? Olha que linda, gente. Essa minha mauna espanhola tava tão feia. Gente, olha aqui. O inimigo. Vou ter que pegar ali uma pinça pra tirar. Como eu tava dizendo, essa minha mauna espanhola tava muito feia. Com uma cor feia. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz o replante dela. Ela tava precisando era se renovar mesmo, tá? Eu decapitei e coloquei ela nesse arranjo. Olha como que ela tá maravilhosa, gente. Eu amo essa suculenta. É muito linda. Eu tenho várias maunas. Só não tem a mauna lua, gente. Olha que linda dessa. Essa aqui, ó, é a Fred Ibis. São bebezinhos, tá? Olha que linda. Graptoveria Fred Ibis. Todas eu vou deixar aí na tela como de costume, tá? Aqui eu tenho outra Graptoveria Fred Ibis. E essas são caules, né? Que eu fiz decapitação dessas. Olha que tamanho que tá, gente. A Fred Ibis é uma planta muito tranquila de cultivar, tá? Olha a coloração maravilhosa. Ela fica bem rosada. Olha como que essa tá estressada. Então é uma suculenta que fica bem rosada, bem rústica. Dá pra vocês cultivarem aí no tempo. Aqui eu tenho a Kalanchoe Minimo Alemão. Que caiu uma mudinha aqui. É uma planta também de muito fácil cultivo. Aqui, gente, eu tenho a orelha de Shrek, ó. Que é a Crassula ovata hobbit. Linda, linda, linda. Aqui eu tenho a Crassula capitela campfire maravilhosa, muito vermelha. Olha a coloração dessa planta, gente, que é magnífica, tá? Eu deixo ela tomar uma chuvinha de vez em quando, quando chove, tá, gente? Mas não é bom a gente deixar totalmente no tempo. Dá muita ferrugem. Echeveria nixana. Olha que linda. Aqui do ladinho eu tenho a Echeveria afterglow. A afterglow, gente, ela é um cruzamento da cante, tá? Por isso que ela tem essa bastante pruína. E tem as folhas bem finas. Ela tem o formato da cante, né? Só porque a coloração é diferente. Olha que linda. Que maravilhosa dessa planta. Ela tem a pruína bem rosada. Aqui eu tenho, eu acho, eu não sei, gente. Vou deixar aí na tela. Se é Graptoveria ou Echeveria. O alterlili. Olha que linda dessa planta. Ó, o caule que eu fiz corte, ó. Olha como que tá. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Que fartura de muda. Ai, eu amo, amo fazer mudinha. Só porque haja lugar pra colocar, né, gente? Aqui eu tenho a rosinha de sol, tá? Tá se recuperando porque tava no canteiro toda sufocada. Aqui eu tenho o Sedum Prealto. Eu amo essa planta. Ele tem o nominho dele. Não é o Sedum Prealto, não, tá? Eu vou deixar aí na tela pra vocês. Eu gosto de falar Prealto. Essa planta aqui, ela fica bem vermelha, gente. Ela já começou a colorir, ó. Porque ela não tava tomando sol, tá? Onde ela estava. Aqui, ó, eu tenho a Sedeveria Blue Burrito. Que eu fiz corte, tá? De todas as minhas e coloquei aqui. Aqui eu tenho o Eônio Pubensentes. Olha que lindo. Fiz esse vasinho aqui, ó. Azul com verde. Gostei muito do resultado. Gosto de aproveitar quando o vaso é grande pra colocar mais muda. Aqui, Crassula Espatulata. Essa Crassula dá uma florzinha muito linda. E ela enche o vaso e fica pendente. Muito linda essa planta, gente, ó. Chegar de pertinho pra vocês verem. Aqui eu tenho a Crassula Espansa Fragilis. Que é uma das Crassulas aí mais tranquila de cultivar. Tá sempre florida. A coloração dela vai do verde até o amarronizado. Depende da quantidade de sol que você dá pra ela. Essa minha aqui tava no tempo. Retirei, replantei, adubei. Agora tá aqui, tá? Porque a gente, às vezes, acaba deixando a planta. E é perigoso a gente ficar sem, né? Aqui eu tenho uma Estapelia. Que é a Gigântia. Essa aqui é da cor vermelha. Eu tenho ela também na cor amarela. É uma planta muito linda, gente. É uma planta mais rústica, né? Mais assim... Não, não é rústica. É exótica. Não é todo mundo que gosta. Eu gosto, tá? Acho ela muito linda. Aqui é a Echeveria carunculata. Olha que linda. Ela já tá com carúnculas. Esse vasinho eu refiço em pouco tempo. Gente, o tempo vai passando. E a gente acaba que não vê, né? Pode ser que tenha até mais tempo. Aqui eu tenho um cedo. Lucindo obesum cristato. Olha que lindo. Aqui eu tenho a Graptoveria milkway. Que é maravilhosa. Tem uma pruína bem rosada também. Aqui eu tenho a minha lindeza. Que é a Echeveria chrysinhaia cristata. Gente, essa planta é muito fofura. Tá nessa latinha. Que eu me aventurei a pintar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o passarinho, ó. Olha que linda, gente. Ela tá com as bordinhas bem rosadas. Olha a coloração que tá essa planta. Eu vou chegar pertinho, gente. Pra vocês poderem ver a coloração maravilhosa que tá essa planta. Falando em cor, eu tenho outra nixana. Echeveria nixana. Gente, essa planta é tudo de bom. Tá? Muito, muito maravilhosa. Olha a cor dessas nixanas aqui. E o meu berçário tá lindo de nixana. Echeveria derimberg. É uma planta maravilhosa. Também tem bastante pruína nas folhas. Desculpa, gente. O crescimento dela é um pouco lento, tá? Por causa da falta de melanina, ó. Gente, não é melanina, não. A falta de clorofila. Perdão, gente. Olha isso, gente. Que lindo. Coisa mais fofa. Gente, essa bacia aqui não dá pra identificar, tá? Porque são todas híbridas. Híbridas, olha a coloração dessas plantas, como que estão lindezas. Aqui eu tenho a Echeveria rakuhou, tá? Deixa eu passar pra cá. Rakuhou, agora que tá pegando uma cor, ó. Tá vendo? Agora que ela tá tomando forma. Aqui eu tenho um híbrido argentino, roxo. É uma planta, gente, maravilhosa. Olha a cor dessa planta. Muito linda. Aqui, ó, vou passar de cá de novo. Cedeveria mayale. Não, Echeveria mayale. Ou Cedeveria. Gente, eu acho que eu coloquei errado, tá? Eu acho que é Cedeveria. Olha que linda. Aqui, ó, eu tenho a Calanchoi orbiculata, lindona. Depois eu vou mostrar ela de lá. Olha que maravilha que é essa planta, gente. Aqui eu tenho essa lindeza, que é a Echeveria mônica. A Mônica também é uma suculenta bem linda, tá? Só porque como, gente, ela tem muita pruína, ela é um pouco devagar pra crescer, tá? E pra fazer muda também ainda não consegui. Echeveria baena tem essa coloração bem rosada e tem as unhas bem feitas, ó. Pro lado de vermelho, olha que lindo. Aqui eu tenho uma Peperômia hope care. Passarinho fez uma caquinha ali, ó. Aqui, ó, eu tenho Monadenio ritchin. Monadenio ritchin, que tá com florzinha, olha, gente. Que fofura. Essa planta também é bem exótica, tá? Olha que lindeza. Eu gosto bastante. Essa planta, ela tem um desenvolvimento bem bacana, tá? Aqui, gente, eu tenho a Xanrock, Echeveria Xanrock ou Izuelo. Porque, sinceramente, essa aqui eu ainda não sei. Eu comprei como Echeveria Xanrock, tá? Vou falar a identificação que eu comprei. Não tô sabendo ainda. Dizem que é a mesma, né? A Xanrock com a Izuelo. Pachifitum ovíferum, ó. Ele perdeu todas as folhinhas, mas agora parece que tá indo, tá? Passei fungicida por alguns dias e não reguei. Echeveria Lotus é uma colônia maravilhosa. Olha como que tá linda. Olha a coloração, gente. A cor rosada dessa planta. Essa planta tá a coisa... Deixa eu pegar, gente. Vou ter que pegar essa, tá? Porque não aguento tanta fofura. Olha isso, que coisa mais fofa. Gente, ela tá merecendo outro vaso, não tá? Apesar que faz pouco tempo que eu coloquei ela nesse vaso e ela já desenvolveu. Aionio Nobili, que é lindo, 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 lindo. Amo essa planta, gente. Echeveria White Tuxpan. Ó, é assim que se escreve essa lindeza. Coisa mais fofura dessa planta, gente. Olha a cor dela. Ela é uma mistura de rosa. Rosa com lilás, não sei. Um azul, sabe? No fundo. É uma planta muito linda. Echeveria Blue Aves. Essa aqui eu tô em dúvida na identificação, tá, gente? Tô achando que eu perdi a... Troquei. Black Prince. Echeveria Black Prince. Echeveria Young Gin. Olha que linda. Vermelhona. Echeveria Mínima. Também tem uma coloração puxada pro rosa. Sedum Rubro Tictum Redberry. Olha que lindo. Ainda não coloriu, tá, gente? Tá colorindo, ó. Essa é uma híbrida maravilhosa. Echeveria híbrida. Híbrida da borda vermelha, tá, gente? Foi essa a identificação que eu tive. Echeveria Luella. Não. Lúcia. Perdão. Lúcia. Pachifitum Angel Finger. Olha que lindo, gente. Tá com duas mudas, ó. Aqui e aqui. Olha que coisa mais linda. Eu tô impressionada com o crescimento dessa planta, gente. É uma planta bem, bem generosa, tá? Ó. Já, logo já chegou, já se adaptou, já começou a crescer, já soltou muda. É uma planta muito maravilhosa. Echeveria Atlantis. Essa planta aqui é linda também, tá? Cremenéria Mutabilis. Lindeza, tá pegando cor. Gratoveria Dust Rose. Olha que linda. Echeveria Momoca. Aqui eu tenho ela em forma de arvoreta, tá? Echeveria... Gente, eu tinha colocado a identificação dela como melaco, mas me surgiu uma dúvida por causa da cor, tá? Mas eu acho que é melaco sim, porque eu não tinha mais croma. Echeveria Jade Butterfly. Olha que linda. Echeveria Agavoide Red Ebony. Essa faz jus ao nome. Olha a coloração. Maravilhinda. Echeveria Canso. Replantei, ela deu uma sentida. Echeveria Sangermã. Fica bem rosada agora no inverno. Aqui eu tenho Pachifitum Longefolium. Ele tem as pétalas, né? As folhas bem achatadas, tá? E compridas. Olha que lindo essa planta, gente. É muito lindo. Tá em floração. Já tá acabando a flor, tá? Aqui eu tenho a Graptoveria Supreme Monstruosa. Echeveria Black Prince. Em colônia linda, gente. Já tá começando a pegar cor. Essa planta eu comprei no supermercado, tá? Fiquei mais ou menos um mês sem regar, tá, gente? Um mês. Porque veio o substrato bem encharcado. Retirei algumas mudas dela. Que coloquei nesse vaso. Tá vendo que ela tá bem mais estressada, essa. Olha como que tá linda, gente. Então, aí depois de mais de um mês, tá? Que ela tava aqui, foi que eu resolvi replantar e adubar, tá? E coloquei as pedrinhas e coloquei aqui, ó. Agora, aí eu fiz a rega, tá? Aqui, gente, nesse vasinho aqui, tem bastante plantinha. Aqui eu tenho a Supreme Normal, Graptoveria Supreme. Crassula Undulate Folha. Aqui eu tenho a Calanchoy, que é a Bearense. Topsituvia, uma Echeveria. Essa aqui, Pulidones. Echeveria, a Gavóide da Ponta Vermelha. Assim que eu conheço essa planta. Essa é uma híbrida. Essas aqui, ó, são Multicaules. Black Prince, eu coloquei a mudinha aqui. Essa é híbrida. Cédum Nus Balmeriano. Aqui tem o Cédum Trelesi. E tem uma aqui que parece ser o Brasil ou... É, parece ser o Brasil, tá? Aqui, ó, eu tenho a Jade Mini, que é essa aqui, ó, lindeza. Tenho uma orelha de Shrek aqui, ó, que é a Hobbit. E tenho aqui, ó, a Jade da Folha Larga, tá? Aqui, ó, eu tenho o meu Cédum... Cédum Ajude Shangri-La. Ó, esse aqui é um caule, tá? Que brotou. E eu deixei assim. Olha que lindeza que tá. Aqui, ó, são híbridas da Echeveria Pálida. Essa híbrida da Echeveria Pálida, ela é bem próxima da Rakuho. Pode ser que eles tenham feito um escluzamento, né? Gente, eu acho que eu mostrei tudo. Acredito que não ficou nenhuma sem mostrar. Gente, eu espero aí que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje, das identificações. Eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E eu espero ter ajudado a identificar alguma espécie aí que vocês tinham dúvida. Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo, tá? Fiquem bem até lá. Fiquem todos com Deus. Fiquem... 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 Fiquem...